Música Salve galera Mais um vídeozão Tô aqui de rolêzinho de episódio Com a minha irmã Vou testar aqui ver se A caranagem tá batendo ainda Ela pediu pra me arrumar pra ela Vou testar aqui no Parar no calçamento aqui Parece que melhorou bastante A vizinha Vizinha 2018 Bonita 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 Vai A vizinha fica a chave sem retrovisor Vai massa demais Ai A divisa é estranha demais Você tá doido Não tem embreagem Tem freio Tem É doido de freio tão boa O freio disco salvo é demais Você tá doido Entrar aqui né Como é que ficou Rapaz Opa É É É Parece que parou e bateu Ó É É É É É É Realmente É É É É O microfone tá pra chegar já Encomendei Já tá dez dias já Na estrada Deve Aí vai parar esse chiado aí De vento aí É É É É É Estrela É 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 Vocês devem estar escutando aí só o chiado da moto, o chiado e o vento, que não faz bala, vou botar um direto aqui, bora ver quanto é que a vizinha dá, vou botar lá na pista ali pra ver, bora ver quanto é que a vizinha dá agora hein, bora ver o top speed dela. Dois mil anos depois. Corrou mais um que dá 110 aí, porque eu não sei pegar vácuo de bicho também. É isso aí galera, vou encerrar o vídeo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, já sabe, eu já tiro o sininho, valeu!